Hoje eu quero convidar você nesse dia 24 de maio de 2024, sexta-feira às 13 horas, 13 e 15 por aí, estarei fazendo uma live aqui. Esta live será com o tema sucesso e prosperidade nos negócios, na empresa, na vida. Se você aí tem dificuldades de ter o sucesso, a prosperidade, não entende porque todo o teu esforço, tua dedicação não estão trazendo resultados, eu vou trazer uma abordagem que uma maneira de olhar para esse sucesso e para essa prosperidade através da visão sistêmica que eu tenho certeza vai trazer uma grande expansão na sua consciência e um crescimento aí. Então, já curte aqui, se você não está no meu perfil, já me segue, já se inscreve, curte para que hoje você possa estar presente aqui comigo às 13 horas, 13 e 15 por aí, tá bom? Até depois! Tchau! Tchau!